Boa noite. O orador do grande expediente fala sobre pórticos e aluguéis de órgãos municipais em Passo Fundo. Eu acho que é interessante que a pessoa venha e tira uma foto, leva lembranças de Passo Fundo para o seu estado, seu país. Então, essa foi a minha intenção. E eu acho que quem vai levar o nome mesmo vai ser o prefeito. Frente Parlamentar de Combate à Fome trata sobre parceria com o projeto Mesa Brasil do Sesc. O que nós estamos identificando é que existem alternativas, não só como a realidade do Banco de Alimentos em alguns municípios, mas também a realidade do Sesc, que apresenta um projeto nível federal do Mesa Brasil. E que trouxe hoje as convidadas representando o Sesc, trouxeram a realidade de que no estado do Rio Grande do Sul, sete municípios fazem parte deste projeto. Vereadores aprovam previsão orçamentária para 2023 e adequações nos salários dos agentes de saúde. Um reconhecimento nada mais que justo e digno para os agentes comunitários e agentes de endemias, que fazem um esforço tremendo para a saúde pública, indo de casa em casa, bairro a bairro. Durante o grande expediente da sessão plenária de ontem, o vereador Cláudio Rufa Soldá abordou dois temas, os pórticos e os custos dos aluguéis que o Poder Executivo tem com órgãos municipais. O vereador iniciou o seu discurso falando sobre a indicação da construção de pórticos nos principais trevos de acesso de Passo Fundo. Segundo o Rufa, os monumentos são de grande importância para moradores e para os turistas que passam pela cidade. Eu fui cobrado já por muitas pessoas que as nossas entradas de Passo Fundo não temos pórticos. E como na cidade, na cidade turística, já é polo em saúde, polo em educação, foi feito o folclore agora recentemente, então vem pessoas fora do país, vem do nosso estado e da nossa cidade, do nosso estado também, fora dos outros estados. Então as pessoas, como que gostariam de tirar uma foto nos pórticos? A gente não tem isso aqui, toda cidadezinha pequena ou cidade maior tem os seus pórticos. Então eu pedi uma indicação que eu fiz para o prefeito para botar esses pórticos. Eu acho que é interessante que a pessoa venha e tire uma foto, leva lembrança de Passo Fundo para o seu estado, seu país. Então essa foi a minha intenção. E eu acho que quem vai levar o nome mesmo vai ser o prefeito, que eu fico feliz se ele fizer esse pórtico na entrada de Passo Fundo. São só três pórticos. É uma entrada no bairro São José, outra no trevo do Risse e outra na Caravela, que é no Boqueirão. Então eu acho que não vai ser um grande gasto, mas vai ficar bonito para a nossa cidade. Eu acho que tinha que fazer, até esse dia eu estou comentando com as pessoas, mas podem levar e roubar, mas façam um pórtico que seja até de concreto, para as pessoas tirarem suas fotos, botam lá. Já fizemos também na Galha, agora ele botou, eu amo Passo Fundo, para botar em cima dos pórticos. Eu acho que seria muito interessante, porque muitas pessoas já me perguntaram e me pediram, por que não tem os pórticos na nossa cidade, para tirar uma lembrança. Então fica a sugestão, fica a minha indicação, que vence dia 8, vou retornar com essa indicação após vencer um ano. Na sequência, o parlamentar citou valores custeados mensal e anualmente pelo Poder Executivo, com aluguéis de imóveis de órgãos municipais, como secretarias e coordenadorias. Para a Rufa, o valor utilizado com os aluguéis poderia ser investido para construir um prédio que pudesse centralizar todos os serviços e reduzir os custos. Em 2019, eu já fiz todo o levantamento dos aluguéis, em 2019. E agora, eu fui cobrar de novo para as pessoas o que tinha mudado dos aluguéis. Eu fui fazer novamente esse levantamento e, por acaso, muitos estão em contrato de vigência, que não pôs para vencer, mas eu peguei os principais, são mais de 40 imóveis. Mas eu, na tribuna, mostrei 13 imóveis, que é gasto mais de R$ 2.300 por ano em aluguéis, só desses 13 imóveis. Imagina os outros, daria no menos... Se por ano gasto R$ 2.300, imagina daqui a quatro anos, você gasta mais de R$ 10 milhões. Então, eu acho, sim, que fiz até com os colegas vereadores, fazer uma indicação dos 21 vereadores. Eu acho que quem ganha é a população, é dinheiro que sobra, dinheiro que vai beneficiar a saúde, educação. Então, é uma sugestão desse vereador, não estou aqui criticando o prefeito, e sim, tentando dizer para ele que é um prefeito jovem, que ele pode ficar com o nome da cidade, fazendo esse prédio aqui na prefeitura, que tem lugar para fazer esse prédio. Fica toda a secretaria junto. Eu tenho certeza que quem vai levar o nome na cidade vai ser o prefeito Pedro Almeida. Então, esse esporte e esse prédio, eu tenho certeza que quem vai ganhar vai ser o prefeito. Então, no caso dos aluguéis, a sua sugestão para economizar esse gasto com aluguéis, então, seria a construção de um prédio para que pudesse centralizar todos esses órgãos? Com certeza, viu? Tu viu ali, eu mostrei só três o valor que deu, né? Você construiu um prédio aqui, fica toda a secretaria localizada perto da prefeitura, porque hoje também as pessoas não sabem nem onde fica a secretaria. Às vezes, as pessoas vêm no gabinete, até nós, às vezes, se surpreendemos, mas trocou a secretaria, foi para o tal lugar, onde é que foi, né? Então, imagina nós que estamos aqui, já se perdemos, imagina as pessoas da nossa comunidade que não sabem nem onde fica a secretaria. Então, eu acho que mobilizar toda a secretaria no mesmo lugar seria perfeito para as pessoas, para a nossa comunidade, sem falar no gasto, né? Que pode ajudar muito mais coisas. Claro que tem coisas que vai precisar, tipo assim, algumas e-mails que tem que se alocar no bairro. Claro que tem bairros que precisam lá, as unidades de base de saúde, não é a unidade de base de saúde, é a ESF, que precisam nos bairros. Não estou dizendo que tem que tirar todos os aluguéis, mas eu mostrei só dos 13. Então, eu acho, sim, que muitas coisas nas vidas vai precisar. Mas não precisa tudo ser montado de dinheiro que está gastando. Nem 13, como eu mostrei, 13 aluguéis, R$ 2.300 por ano. Então, é muito dinheiro que você gasta. Eu acho que você faz um prédio, não você gasta em quatro anos tudo isso para montar um prédio aqui na Prefeitura Municipal. Até vou montar agora, vou fazer uma indicação, para ver se os 21 vereadores concordam. Quem assinasse, não, mas eu vou fazer a indicação em nome desse vereador, pedindo para os colegas, para a gente mandar para o Executivo. E a gente está aqui para se ajudar. Como eu tenho umas emendas positivas, como eu já fiz na CPDI, que a gente fez para ajudar o interior, a gente também pode ajudar o Executivo. É assim que funciona. A gente está aqui para fiscalizar. E o meu papel de vereador é fiscalizar. E como eu vejo que o gasto é demais com os aluguéis, tem muitas coisas para a gente fazer na nossa cidade. É buraco, as pessoas reclamando, é saúde reclamando. Esse dinheiro pode ser investido na saúde, para o interior, um monte de coisa para fazer com esse dinheiro que a gente gasta em aluguéis. Eu fiquei até faceiro, que um monte de colegas foram na parte, conversar, dizendo que realmente é muito dinheiro. Então, eu fico assim, pensando que não estou fazendo crítica para o prefeito. É isso que eu quero deixar bem claro. É uma sugestão, é uma indicação que a gente está falando entre os 21 vereadores. A gente está aqui para se ajudar, Executivo e Legislativo. Então, fica essa mensagem para o prefeito. Eu tenho certeza que quem vai levar o nome vai ser o prefeito Pedro Almeida. Ele é um jovem e eu tenho certeza que o nome dele vai ficar por raça da vida. Então, seria isso. Eu acho que com a ideia que surgiu desses aluguéis, eu acho que vai ficar bom para ele. A Frente Parlamentar de Combate à Fome esteve reunida com o SESC, tratando sobre uma parceria através do projeto federal Mesa Brasil, para atender a demanda da fome em Passo Fundo. Estiveram presentes na reunião a diretora do SESC, Aline Pasquete, e o secretário das SENCAS, Saúl Spinelli. Janaína Portela, presidente da Frente, fala sobre a tratativa da comissão para trazer o projeto Mesa Brasil para Passo Fundo. O que nós estamos identificando é que existem alternativas, não só como a realidade do Banco de Alimentos em alguns municípios, mas também a realidade do SESC, que apresenta um projeto nível federal do Mesa Brasil, e que trouxe hoje as convidadas, representando o SESC, trouxeram a realidade de que no estado do Rio Grande do Sul, sete municípios fazem parte deste projeto, e bem organizado, e inclusive numa cidade muito próxima a nós, que é a cidade de Erechim, com uma organização de funcionamento já há dez anos. Então, nós organizamos, no decorrer da nossa reunião de hoje, uma tratativa de irmos pessoalmente em Erechim, conhecer a realidade do SESC Mesa Brasil, e virmos trazendo elementos de possibilidades para a instalação do Banco de Alimentos ou do Mesa Brasil em Passo Fundo, e que tudo requer, e necessariamente haverá de ter, uma contrapartida do município de Passo Fundo, o que estamos alinhando com reuniões e certificações de como está esse funcionamento dessas instituições nos municípios para atender a demanda que hoje é premente, a demanda da fome em Passo Fundo. Como falamos com o secretário Saúl, muitas outras necessidades foram atendidas, o município de Passo Fundo hoje possui a gestão plena da assistência social, e avançou muito em vários segmentos, quanto a acolhida de crianças, as famílias acolhedoras, a questão do centro pop, entre outras tantas ações que trazem a assistência social com gestão plena. Mas hoje a pauta é uma realidade conhecedora das pessoas que vivem em Passo Fundo, a pauta premente é a fome, e por isso a Frente Parlamentar da Fome está atuante nesse sentido de trazermos viabilizações o quão rápido possível para termos uma atuação mais efetiva e de atendimento às entidades que estão à frente conhecedoras das realidades das famílias, das crianças, dos idosos, das pessoas em vulnerabilidade, para que não tenhamos uma realidade de fome, o que é inadmissível. A pauta da fome é uma pauta que ela tenta em função de toda essa questão da pandemia mundial e que nos faz necessário debater e encontrar parcerias. Então, chegar à Frente Parlamentar, discutindo com o Sesc de Passo Fundo, que tem um viés muito especial para a cultura, para o lazer, para o esporte, diferentemente de outras unidades que cuidam mais da questão da assistência social, é importante avançar para ver se é possível trazer para a Passo Fundo alguns projetos que tratam da questão, por exemplo, da Mesa Brasil, que é um projeto específico do Fê Comércio através do Sesc. Então, acredito que esses debates a cada reunião estão evoluindo. O projeto é uma referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos. A diretora do Sesc traz mais detalhes sobre o programa. Esse é um projeto que o Sesc tem uma atuação nacional, ele acontece em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos sete unidades do Sesc que realizam. Passo Fundo, a gente faz um trabalho direcionado para o Mesa Brasil de Erechim, que é onde temos uma estrutura física. E aqui em Passo Fundo, então, a gente tem alguns parceiros, que são doadores e entidades receptoras. A gente trabalha com a arrecadação de alimentos e a doação para as entidades cadastradas através do programa Mesa Brasil do Sesc de Erechim. E aqui hoje a gente vem apresentar, então, esse programa, falar um pouquinho sobre esse programa e a possibilidade de termos um programa Mesa Brasil em Passo Fundo, com estrutura e com todo o atendimento que ele dá na sua plenitude. E a gente desenvolve o programa que ele tem por objetivo não só fazer a doação do alimento, mas educar também as entidades e as famílias com a reutilização de alimentos, um trabalho direcionado com nutricionista e assistente social. Então, a ideia é que a gente possa ter aqui em Passo Fundo também esse programa para atendimento dessas entidades que tanto necessitam. Depois do intervalo, confira todos os detalhes das matérias que passaram por votação na ordem do dia de ontem. Nós já voltamos. 5 dicas para alimentação saudável de diabéticos Prefira alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, arroz e feijão. Limite aqueles processados, como frutas em calda, e evite ultraprocessados, como refrigerantes e macarrão instantâneo. Dica 2. Não exagere no consumo de alimentos ricos em carboidratos. A quantidade de carboidrato que a pessoa com diabetes deve comer depende de como estão seus níveis de glicose no sangue. Dica 3. Prepare alimentos com pouca gordura e moderada em sal e açúcar. Comida dietética quase sempre não oferece benefícios extras. Dica 4. Faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Não fique longos períodos sem se alimentar. E a dica 5. Consuma diariamente verduras, legumes e frutas, preferencialmente cruz, por possuírem maiores quantidades de fibras. E até mesmo as frutas devem ser consumidas com moderação, por causa do açúcar natural que contém nelas. Gostou das dicas? Elas são do Guia Alimentar para a População Brasileira e da Sociedade Brasileira de Diabetes. No Guia que você encontra na internet, há muitos outros conselhos valiosos sobre a alimentação saudável. Vale a pena conferir. Foram apreciados durante a ordem do dia da plenária de ontem quatro documentos que foram aprovados. Um deles trata sobre as diretrizes orçamentárias para 2023, outros sobre a aprovação de contas do então prefeito Luciano Azevedo no exercício de 2016 e uma moção de apoio aos segurados do IP Saúde. Após, em uma sessão extraordinária, foram aprovadas as adequações nos salários dos agentes de saúde. O vereador Gil Krug fala sobre a aprovação de contas do prefeito Luciano Azevedo correspondente ao exercício de 2016. Bem, a Comissão de Finanças, a qual sou o presidente, fez análise, análise muito técnica, a qual se basou primeiramente também no parecer do Tribunal de Contas, que faz uma análise muito criteriosa e muito técnica, onde de primeiro momento teve as contas negadas, onde o prefeito Luciano recorreu e logo em seguida teve as contas aprovadas. Às vezes são divergências e abreviaturas, rúbricas, que não estão muito corretas, mas com base no parecer do Tribunal de Contas do Estado, nós aprovamos as contas dele, qual hoje teve a votação no plenário. Foi aprovada uma moção de apoio aos segurados do IP Saúde, que pede uma auditoria nas contas do Instituto. A moção foi apresentada pelo vereador Tadeu Trindade. Nós ficamos preocupados, na realidade, com a forma que o IP Saúde está tratando os seus segurados. Principalmente as pessoas que necessitam desse aporte da saúde. E aí todo mês, né, Miguel, eles vão lá e estão pagando religiosamente a sua contribuição para o IP, como os segurados que são. E aí no momento que você mais necessita, que é aquele momento que ninguém gosta, que é o momento que você tem que ir no hospital, em uma clínica, ou até mesmo você foi para fazer uma consulta, e o médico sugestiona que você deve fazer alguma indicação ou algum exame, você tem a notícia que o IP não cobre aquilo. Ou não está cobrindo mais por conta que não está repassando os valores para esses hospitais e essas clínicas e esses médicos. Então o que se pede e o que se quer é que seja feita uma auditoria. Mas uma auditoria séria no IP Saúde para que vejam onde está indo esse dinheiro. E por que não está sendo feito o aporte aos hospitais? Sabemos que está mais ou menos circulando entre 8 milhões a dívida que se tem com hospitais. Então o que se quer é que seja feito esse pagamento. O que se quer principalmente é que seja feito o atendimento para o segurado. Porque é inadmissível. No momento que você mais necessita, que é o momento que você está adoecido. E na maioria das vezes são pessoas que já trabalharam mais de 30 anos na sua atividade. Hoje estão necessitando desse atendimento um pouco mais eficaz da saúde e não tendo respaldo então do Estado. Então o que a gente quer de fato é que seja aberta essa caixa preta do IP. Que não se tem noção da dívida, o montante atual da dívida. Que fala sobre alguma coisa, mas aí diverge de outra. Então o que a gente quer é que o Tribunal de Contas de fato coloque a mão lá, mas com seriedade e veja o que está acontecendo. Porque hoje nós temos notícia que o gerente do IP é uma pessoa séria, é um funcionário do IP e está tentando obter um respaldo dos órgãos que são mediadores nesse caso. para que então se busque um resultado e o resultado que seja favorável ao segurado. Vereadores que têm ligação ao funcionalismo público, então estão fazendo essa mesma moção para fazer o encaminhamento para a Assembleia, para que essa notícia saia dali e que o presidente da Assembleia faça essa comunicação ao Tribunal de Contas do Estado. Porque, volto a dizer, o IP sempre foi um órgão extremamente respeitado pelo seu segurado e hoje em dia não está tendo esse respaldo. Então, quando nós vemos que o principal, que é o público-alvo lá do IP, que é o segurado dele, está insatisfeito, então nós temos que fazer alguma coisa, né Miguel? Porque não, volto a dizer, é uma falta de respeito com o segurado e aí nós vamos lá para pessoas de idade com mais de 60, 70, pessoas até com 80 anos que não estão tendo o respaldo do atendimento do IP. E aí a gente quer frisar também que dia 5 de setembro vai ter uma grande manifestação de segurados do IP em frente ao IP lá em Porto Alegre, na Borges de Medeiros, para tentar saber o que está acontecendo. É o que se pede e aí eles usam isso como um termo, né? Que é para... pedem a abertura da caixa preta do IP, para que saiba de fato o que está acontecendo. Que vão e vêm novas administrações, tanto estaduais quanto do IP, porque lá é um cargo que é indicado, né? E aí o rombo só aumenta e o pagamento está sendo feito todo mês. Então são mais de 300 mil matrículas no Estado do IP que todo mês contribuem religiosamente. Não temos o valor exato, né? Mas 300 mil matrículas, todos eles contribuindo, é muito dinheiro e temos que saber para onde ele está indo. O projeto do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes da Lei Orçamentária para 2023, também foi aprovado. Em sessão extraordinária, foram aprovadas as adequações nos salários dos agentes de saúde. Tadeu Trindade, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o vereador Gil Krug, presidente da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, falam sobre essas aprovações. O projeto da Lei Orçamentária, então, de 2023, nós optamos, né? Em conjunto, todos os vereadores, apesar de eles saírem, algumas emendas saírem com parecer desfavorável das comissões, optamos por votar todas elas com parecer favorável para que tamite e para que o executivo, então, se manifeste se vai vetá-las ou não. Eu acho que isso é o principal de tudo. Quando a gente, na casa, apesar de não haver um grande estudo por algumas pessoas para ver, analisar, um desses exemplos é o Agenda 21, né? Que trata sobre resíduos, sobre a parte ecológica aqui no município que também não havia passado em algumas emendas. Então, nós encaminhamos essas emendas em conjunto para o executivo e aí cabe a ele vetá-las ou não. E com relação a essa dos agentes comunitários de saúde, então, semana passada ela havia já entrado na casa com regime de urgência e por motivo que nós não tínhamos, então, conhecimento do que estava se apresentando naquele momento, optamos, então, por pedir vistas a ela e o executivo foi muito pertinente a absorver isso e ver da necessidade que nós deveríamos ter um pouco mais de tempo. Então, semana passada veio, hoje entrou de novo na casa, né? E nós optamos, então, por fazer todo o trâmite. Então, interrompemos a sessão, levamos a fazer a passagem novamente em todas as comissões, né? Com esse aumento residual, então, para os agentes comunitários de saúde do município, que é muito importante, né? O projeto veio à votação, foi aprovado por unanimidade, na Comissão de Finanças deu uma prioridade, eu fiquei como relator do projeto, assim como o presidente tem essa prerrogativa e estava todo dentro dos entendimentos legais, veio com impacto orçamentário, assim respeitando nossos valores de orçamentos cabíveis pela legislação dentro do município, então, sem nenhum problema, foi aprovado. Tanto na comissão como na casa, um reconhecimento, nada mais que justo e digno para os agentes comunitários e agentes de endemias, que fazem um esforço tremendo para a saúde pública, indo de casa em casa, bairro a bairro. Então, é algo de total reconhecimento, né? Qual foi um projeto de lei, uma adequação de uma emenda constitucional, né? Qual foi aprovado e agora, com o reconhecimento do prefeito Pedro Almeida, mandou a casa isso com prioridade e a casa teve mais prioridade ainda, no mesmo dia que o projeto chegou, fez uma extraordinária e foi a votação. Assim, mostrando o comprometimento, o reconhecimento com o funcionário público que cuida com o mesmo respeito e a mesma qualidade de vida os nossos passos fundenses. Estas foram as informações de hoje e o Jornal da Câmara fica por aqui. Uma boa noite e uma ótima semana. Jornal da Câmara Jornal da Câmara Jornal da Câmara